O lúpus é uma doença autoimune crônica que pode afetar diversas partes do corpo, incluindo articulações, pele, guins, cérebro, coração e pulmões. A qualidade de vida de uma pessoa com lúpus pode ser significativamente impactada devido aos sintomas e complicações da doença. No entanto, com o tratamento adequado e a gestão eficaz dos sintomas, muitas pessoas com lúpus conseguem levar uma vida satisfatória. Aqui estão algumas dicas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com lúpus. Tratamento médico É fundamental seguir o tratamento prescrito pelo médico, que pode incluir medicamentos para controlar a inflamação e suprimir o sistema imunológico. Consultas regulares são essenciais para monitorar a doença e ajustar o tratamento conforme necessário. Gerenciamento de sintomas Aprenda a reconhecer os sintomas do lúpus e saiba como gerenciá-los. Isso pode incluir descanso adequado, evitar a exposição ao sol, fazer exercícios suaves e adotar uma dieta saudável. Proteção solar A exposição ao sol pode desencadear ou piorar os sintomas do lúpus, por isso é importante usar protetor solar de amplo espectro, roupas de manga longa e chapéus ao sair ao ar livre. Estilo de vida saudável Manter um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos de baixo impacto, pode ajudar a reduzir a fadiga e fortalecer o corpo. Gerenciamento do estresse O estresse pode desencadear ou agravar os sintomas do lúpus. Aprender técnicas de gerenciamento do estresse, como meditação, ioda e terapia cognitivo-comportamental, pode ser benéfico. Apoio emocional Ter uma rede de apoio, incluindo amigos, familiares e grupos de apoio a pessoas com lúpus, pode ser fundamental para lidar com os desafios emocionais que a doença pode trazer. Evitar fumo e álcool O tabagismo e o consumo excessivo de álcool podem agravar os sintomas do lúpus, por isso é importante evitar esses hábitos. Educação Aprenda o máximo que puder sobre o lúpus para entender sua condição e ser um defensor eficaz de sua saúde. Comunicação com o médico Mantenha um diálogo aberto com seu médico, relatando qualquer alteração nos sintomas e discutindo quaisquer preocupações ou perguntas. É importante lembrar que o lúpus é uma doença variável, e o que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz para a outra. Portanto, é crucial personalizar o tratamento e as estratégias de gestão. De acordo com as necessidades individuais Consultar regularmente um reumatologista ou um médico especializado em lúpus é fundamental para garantir o melhor cuidado e qualidade de vida possíveis. Obrigada por ficar até o final do vídeo. Deixe seu like, comente e deixe sua opinião e não esqueça de participar do nosso grupo de apoio que está na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.